Obviamente que nesta convocatória alguns jogadores não estão por umas razões ou por outras, uma por pura gestão, outros porque não podem estar, infelizmente, esses sim por lesão. Há na realidade 3 ou 4 casos, vocês todos conhecem, dos jogadores que na última hora, nos últimos 3 ou 4 dias, deixaram de poder fazer parte desta convocatória e portanto não fizeram parte dessa opção ou desse leque de escolha. Houve outros que nós ponderámos também, mas que obviamente tivemos em atenção o tempo de paragem que tiveram e terem iniciado agora a sua fase competitiva, o caso do Rafael Guerreiro, o caso do Nani, por exemplo, há o Adrien que também pura e simplesmente não está e portanto há jogadores que por uma razão, como disse o William, o André Gomes, por exemplo, não estão, e o Renato Seixas não estão por outra razão, esses por impedimento claramente físico, não é? E depois há um outro conjunto de jogadores que também nessa programação nós entendemos que para estes jogos preferíamos ter outros, de forma a que eu em campos possa analisar, em treinos, possamos analisar, porque como sabem a Seleção Nacional é na realidade um grupo muito aberto, continuará sempre a ser muito aberto e a Seleção Nacional compete com tempo, fazendo a análise para depois ser o mais justo possível, quando chegarmos ao próximo ano, a maio do próximo ano e elaborar a lista dos 23 que irão estar presentes no Campeonato do Mundo 2018.